Eu estava ouvindo esse texto e pensando sobre ele, nesse trecho que fala assim, algumas pessoas não gostam do que eu penso sobre Deus, pessoas que pensam em Deus de maneira mais mansa, ou pessoas que pensam em Deus de maneira mais cruel e tal. E eu estava agora, enquanto ouvia isso, pensando o seguinte, eu acho que o ideal é eu não ter ideia nenhuma sobre Deus. Todo pensamento sobre Deus diminui essa perspectiva mais ampla, que eu não sei nomear. Eu explico, eu me lembro, eu comecei o programa de hoje falando um pouco da minha infância, das músicas e tal, e eu me lembro de uma sensação que ainda me acompanha, de perplexidade, de olhar para o céu, para aquele mistério absurdo, a noite, estrelado, lua. Hoje de manhã eu estava pensando nisso também. Eu sou parte de uma coisa que eu não tenho ideia. Eu não sei o que é a vida. Eu não sei qual o significado de estar caminhando nesse planeta. Vem cá, a gente está junto aqui. Você está me ouvindo na rádio, ao vivo, ou sei lá, numa reprise. E a gente está nessa bola, nesse cenário, nesse mundo, boiando numa coisa que a gente não sabe o que é. E deu um nome, espaço. Mas você acha que o espaço se limita ao nosso conhecimento e ao nome que nós damos? Você acha que a NASA, ou as pesquisas mais sofisticadas e modernas, têm alguma noção do que é o universo? A gente não tem ideia de nada, a gente não sabe. A gente tenta nomear porque o nome nos dá segurança. E no fim das contas, o que nós estamos buscando é isso, é segurança. Então a gente pensa que sabe. Planeta, espaço, física quântica, está explicando tudo já. A física quântica explica a espiritualidade. Isso vem de livro, né? Palestras, tal. A gente sabe o quê? Eu admiro o movimento científico. Quando o cientista, honesto, reconhece que não sabe. Porque esse não saber vai mantê-lo em movimento. E esse movimento vai fazer com que ele saiba um pouco mais. Eu admiro o filósofo. Não o filósofo arrogante que diz, você é filósofo de qual escola e qual universidade, e se você não estudou Platão, você não é filósofo. Eu não penso assim. Eu admiro o filósofo que pensa, porque sobretudo reconhece que não sabe. E é o não saber que faz com que ele se movimente e vá tentando entender. E essa tentativa de entendimento é consciente de que é só uma tentativa, jamais capturará o que jamais caberá na gente, porque nós somos imitados, seres do tempo e do espaço. Com toda a franqueza, eu já escrevi sobre isso, já falei sobre isso várias vezes aqui na rádio, eu vejo muita semelhança entre os seres humanos e as formiguinhas, por exemplo. O que nos diferencia das formiguinhas é só a perspectiva. Quando eu estou voando de helicóptero, eu vejo as pessoas caminhando lá embaixo, eu sempre me lembro disso. O que diferencia as pessoas das formigas é a perspectiva. Quando eu estou no alto, eu vejo pessoas exatamente como eu vejo as formigas enquanto eu caminho e as enxergo lá embaixo. É a mesma coisa. As formigas devem ter o seu Deus também. E o Deus das formigas devem ter anteninhas. Deve adorar açúcar e deve morar num formigueiro, em algum lugar que eles chamam de céu das formigas. E toda formiga que aceitar a formiga master irá para aquele céu das formigas. As outras não. As dinâmicas estão se repetindo com outra linguagem, de outra maneira, mas o macro se projeta no micro e as nossas crenças, as nossas ideias, as nossas presunções, provavelmente, é claro que com outra percepção, de outra maneira, com outra linguagem, mas devem estar lá nas formigas também, nas abelhas, nos cachorros, nos gatos, nas lesmas. O ser humano é besta. O ser humano acha que é aquilo que não se parece com ele, não pensa, não sabe, não é. Mas a gente é só mais um bicho que anda nesse planeta. Sendo assim, quem sou eu, ou você, ou qualquer um, para dizer, eu sei. Vamos pensar aqui sobre Deus. Quando eu olho para a história, a impressão que eu tenho é que todo pensamento levado adiante, laborado pela cultura humana sobre Deus, ou sobre qualquer outro absoluto, vai gerar outra coisa, que não se parece com aquilo que no ponto de partida se propunha pensar sobre Deus. O pensamento honesto, leve, livre, verdadeiro, amoroso, que se direciona a decifrar Deus, vai desencadeando outros e outros pensamentos de poder, de manipulação, de vaidade, de domínio, que lá na frente vai gerar isso que nós vemos hoje e chamamos de religião de maneira geral. As que se salvam, as que talvez não estejam inseridas nessa dinâmica perversa, sejam aquelas que mantêm a humanidade e a consciência aquela, que eu comparei ao cientista, ao filósofo, ou qualquer ser humilde, que reconhece que não sabe. Por isso, na minha opinião, a questão não é que tipo de pensamentos eu tenho sobre Deus. A questão é, por que eu devo ter pensamentos sobre Deus? O que diferencia os meus e os teus pensamentos? Aquele que crê ou aquele que não crê? Ou aquele que é chamado de ateu ou aquele que é chamado de religioso? O que é isso, se não uma dinâmica de ideias? Um combate de teorias, de lógicas, mas o que são as lógicas? O que são as ideias? O que são as teorias, se não processos mentais e formiguinhas tipo a gente? A gente é aquelas ali que a gente chama de formiga também, que pensam que sabem. Você quer saber o que eu faço? Eu sou um cara que gosta de pensar, eu sou um cara absolutamente irracional, eu sou muito racional, eu sou cético em muitos casos, eu sei disso. É uma característica minha, mas a minha racionalidade me coloca num ponto onde eu a enxergo e vejo racionalmente, que a minha racionalidade é boba, é limitada. A minha racionalidade é construída a partir de pensamentos, de livros, de ideias, de filosofias, mas isso é só uma bobagem. Há livros falando sobre tudo, há ideias falando sobre tudo, e eu tenho as minhas. Como você deve ter as tuas, ele as dele, elas as dela, e aí? O que isso nos agrega? Então, eu procuro, e aí voltando ao que eu dizia no começo da conversa, quando eu olhava e ainda olho para o céu, para o universo, e me sinto parte de algo fantástico, inexplicável, infinito, eu não sei nem o que é o infinito, o que é o infinito, não acabar, eu não sei, isso não cabe na minha mente temporal, na minha mente linear, nos meus pensamentos cartesianos, isso não cabe. Isso não cabe. Mas existe em mim um componente esquisito. Não sei dar nome. Também não fico pensando muito sobre esse componente, mas é um componente que gera esse contraste, que por um lado admite a minha limitada racionalidade, e por outro, se projeta sobre ela. E me faz a partir de outra linguagem, que já não é a linguagem racional, é a linguagem da poesia, é a linguagem da arte, é a linguagem da música, e sobretudo, a linguagem da conexão, de enxergar um outro ser humano diferente de mim, como o amigo que mandou o e-mail agora há pouco, angustiado e tal. E enxergar, apesar das diferenças, algo que nos conecta de maneira linda. Somos pessoas diferentes, corpos diferentes, histórias diferentes, impressões diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, às vezes tempos diferentes. Mas tem uma coisa ali que nos vincula. Eu não sei o que é, mas tem. Você sabe que eu tenho uma coisa curiosa, se às vezes eu passo pelas pessoas e brinco assim, pensando nisso. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida, nunca. Mas eu não estranho. A gente cruza pelos anônimos, pelas pessoas, a gente não toma sustos. São iguais, são diferentes, mas são iguais. São pessoas. Algo nos vincula, algo nos conecta, algo nos aproxima. É provável que nesse algo, que naquilo que a gente não sabe explicar, é que haja o componente maior de sabedoria, de entendimento, que não se confina a uma linguagem. que bom, porque senão o cristão diria, eu sei a verdade. E esse se contrastaria com o budista, que diria, não, eu é que sei. E viria o muçulmano dizer, não, quem sabe sou eu. E o petista viria para o PSDBista, dizendo, a verdade é o PT. E a esquerda, e o PSDBista, dizendo, não, 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 é o PSDB, e vira o bolsonarista, é a direita. Mas vem cá, a verdade é o que simplifica. A verdade é o que não cabe nos debates, nas lógicas, na racionalidade. Os debates, a lógica, a racionalidade, o pensar, seja em Deus ou seja lá no que for, nos ajuda muito. Mas eu gostaria, confesso aqui entre nós, que essa ajuda, na minha opinião, pelo menos, seria melhor se nos encaminhasse a essa dimensão, onde, ultrapassados os debates, ultrapassadas as lógicas, ultrapassados os conflitos e os contrastes, a gente simplesmente percebesse que a verdade não é algo que complica. A verdade é o que simplifica. O pensamento complexo sobre Deus, ou sobre qualquer outra verdade absoluta, vai nos levar aos conflitos, como tem sido milenarmente constatado na história. Que tal a gente pensar menos? Em quem tem razão? Em quem tem a verdade? Em quem é Deus? Meus pensamentos sobre Deus. Deixasse um pouco isso de lado, e caminhasse com um pouco mais de leveza. A Terra é plana, ou a Terra é redonda? A gente fica buscando essas coisas, né? E se conectasse ao outro, à vida e a nós mesmos. Sei lá, talvez faça bem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto